Fala galera, Andrade Combate na área, eu tô em Manaus e aí a gente veio aqui para um treinamento, aproveitei para conhecer a igreja, a gente atirou com força e também aproveitei para fazer uma tatuagem que remete muito à minha história, depois eu falo um pouquinho sobre isso e agora eu vou esquiar, então a gente está indo para o Rio e é puxado por uma lancha, eu nem sei o nome dessa prática esportiva, porque você pode esquiar com os pés livres, direto na água, então vamos para lá e a gente vai ver se eu vou conseguir cumprir essa missão, beleza? Então vamos com tudo, acompanha a rede, acompanha o canal, os meus brothers já estão chegando por aqui, onça de osso, brabo, que é daqui da Core, do Amazonas, da Polícia do Amazonas. Então vamos para cima, que eu estou dormindo ainda, avante com ele. Ele está me levando para esquiar pão o nome do negócio, vamos fazer um barefoot hoje. Barefoot? Pé na água. Pé na água. E eu já cheguei aqui entrando no carro, ele me sacaneando por causa da minha mala, olha a minha mala aqui, essa mala é em Oberaj, o Oberaj quem? Isso eu nem falar. Então vamos para cima, avante no reino. Galera, olha quem vem somar para se empenar na água. Bora. Tá aí Juliette Papa, JP, e ali está o doido, Eleumi? É, Eleumi, ele é o cara da Aqualoucos aqui. Aqualoucos? É. Dá para ver, né, que é maluco. Sabe, anda, conhece tudo de água aí. Eita, olha lá. Olha aí o zão aí. Olha só que maneiro. Rio Negro, olha lá, água pretinha. Começou a aventura, hein. Ó. A lancha. Barco indo para a água. Isso me lembra, combate, aquelas quedas daquelas lanchas lá do, 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 do Swatch, tá? Ah, é verdade, hein. O Swatch não sai todo dolorido depois. Deixa eu falar que é um pouquinho pior. Olha aí, ó. Pior para a perna. Como é que é? Já viu o que? Bora, bora. Já viu o que a gente fazia. A Swatch anda mais devagar, hein. É mesmo, é? É. Eita porra. Ó. Vai dar certo. Vai, vai. Sempre dá. Sempre dá. Sempre dá. Basolina flutuante no meio. É mesmo? É. Saída da Marina, galera. Rio Negro, Amazonas. Ele é o Mi, né? Sim, pai. Ah, eu vou te entrevistar. Vai para o YouTube, Leo. É nóis. Sejam bem-vindos. Vai. Fala para o Lott aí que estou esperando ele, hein. Ah, aqui, Lott. Convite aí está te esperando aqui já, hein. Estou esperando, hein, Lott. Está aí para frente, hein. Esperando você aqui, hein. Para a gente fazer esse Betty Foot. Tenho certeza que vai arrebentar. Caralho, J. Botou o JP lá na frente de contrapesa, hein. Olha lá. Já para a lancha não voar. Mas tem a opção de ir com a prancha, né, de novo? É, é. Eu vou de prancha, filho. Você, você, águia, vagão, espiade, o caralho. Não é possível. Estou me divertindo aqui porque não sei se o áudio vai ficar bom, porque é o barulho do motor e tal. Mas aí, vamos lá. Aí, Léu, isso tem aqui e aonde mais? No Brasil, somente na Amazônia, somente em Manaus. E só na gringa, pai. E só na gringa. Vai gostar, vai gostar. Vai ser maneiro. Aí, vai. Qual é a velocidade? 70 por hora, tu falou? Rapaz, é aqui que separa o nome dos meninos. Wakeboard, 20 milhas, 22. Esquia pátio, 30, 35. Bellyfoot, 43, 45. Aí, multiplica por 1.8, 5.2. Aí, você vai sentir a emoção aí, galera. É, parada para curtir. De novo, se for cair, como é que é? Caiu? Caiu, lembra do vídeo. Fecha e deixa parar. Ah, grupa e deixa bater. Na hora da queda, tu não vai levar nem no café da manhã, que é tão rápido, mano. Quanto mais o rolamento dos atentos faz. Vou te dar só uma dica. Caiu, não puxa a água. O ácido cai, segura. É, ao invés de todo mundo, antes de cair na água, tem que deixar. Isso é natural. É uma latinha de foto, rapaz, só no bode. Se isso acontecer, tu vai ficar sem ar. Você vai ficar preso. O óleo, o tempo pulido, você vai ficar travado. E a rota, rapaz. O resto, dá para fazer mais nada. Parando para cursado. Já viu onde eu estou me metendo, hein? E aí, galera, aproveitando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma praia. Só que é no rio, meu irmão. Água quentinha. Olha só que legal. Cara, e é aquela hora que você sente aquela energia, aquela conexão com o pai. Nossa, Deus do Deus do Cristo. Cara, que maravilha. Que lugar. Que dia. Fechando com chave de ouro a missão Manaus dessa vez. Olha aí, ó. Então, gratidão. Agora eu vou botar a roupa. Avante o rei. Aí, vai de nozinho. E aí, vai de nozinho. E aí, vai de nozinho. Fechando os bolados. Fechando os bolados para a água. E aí, vai de nozinho. 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 Porra, mano. Por que? Postura aqui, ó. Se tu fizer isso... Aê, maior! Aê, boa! Ei, só que ele não esperava, era a pressão! Ele fez certo, só que ele... Deixa eu deslizar, deixa eu deslizar, tá? Toca! Tony! Não tem nada, não tem nada! Joelho pro joelho, joelho pro joelho! Prepara os pés! Aê, bota o pés! Bota o pés, bota o pés! Aê, aê! Corre! Ei, o que todo mundo quer fazer? Sair correndo! Aí, pai! Ei! Ei, tu tens o reflexo de todos! Querer correr faz queimar! Você é fuleiro, né bicho? Não tem nada! Ok! Joelho pro joelho! Você faz o pés! Aê! Bota o pés, bota o pés! Tá ali, garoto! Boa! Caça a porra! Já era! A gente conseguiu tudo! Pronto! Tá bom! Tudo doente! Pronto! Vai botando o pé lá do meio! Ó! Pronto o barco! Pronto o barco! Pronto o barco! Vai lá! Pronto! 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 Olha o tucanozão aí, ó! Uh! Estão no pé com essa outra aí, meu morado! Agora tá a JP na missão! Que que é a porra! Já tomou na vaca! Já tomou na vaca! Quando o freca aqui, ó! A água continua só pra trás! É um freio. É um freio. Ó, o lance aí não é pisar no freio, tá? Vai, Jorge. Deixa eu pegar os cidades. Deixa eu pegar os cidades. Vai, vai. Calma. Olha pra mim. Leva a cara pra mim. Vamos lá. Boa. Passei no joelho, passei no joelho, passei no joelho. Passei no joelho lá. Passei no joelho. Aê. Passei no joelho. Passei no joelho, mano. Passei no joelho. Passei no joelho, passei no joelho. Passei no joelho, passei no joelho. Passei no joelho. Boa, boa, boa. Nossa, mano, boa. Ei, o que matou ele foi esse pé aqui. Jogando água na cara dele. Hã, dói? Dói, não. Não, a minha preocupação com a chuva aqui é com a chuva, mesmo. É uma peteca, mano. Tacanitinha aqui o tempo todo. Cara. Tirado demais. Não vou te falar. experiência hoje de velocidade agora eu vou de prancha vamos ver como é que vai ser isso vou ver aqui do teu lado aqui não a foto fica linda eu me machuquei eu passei o tempo sem só olha pra câmera só risão caralho caralho segue pra trás não pra trás não ô rapaz deixa isso aí natural segura só pra mão direita olha pra câmera rapaz caralho tudo mais 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 isso aí pai eu posso descanso eu nem caia nela tinha muita coisa embaixo da outra eu não sei mas 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 eu mostro pra ele que a água transparente ali mesmo a gente não sei é o fundo que é que o nosso fundo é que tá batida ele barro cinza aí não tem como só que pintar de azul pra ficar bonitão aí vira Rio Negro É, é, é. Ô, Jômi, fala pra mim, como é que tu falou aí, ó. Na água não tem acostamento? Como é que ia se bater? Fala aí. Na água não tem acostamento. Tem que bater. Bater vai pro fundo, velho. Não tem essa. Aquele ditado, quem vai pro mar lavando a terra. Cara, tem que... Pera muito medo, né, velho? A água vai todo mundo. O nosso tá funcionando. Já bateram, arrumaram a rabeça. Fica uma panadinha só. Mas, irmão, ele tá velho, a esposa e o filho aí. Parabéns. Olha o tamanho. Ô, Leon, me fala pra mim aí rapidinho, repete aquela parada da água. A água daqui vem de onde? O nosso rio nasce na Cordilheira dos Andes, entendeu? Então, toda a nossa água aqui depende... De gelo lá. De gelo lá. Então, se a gente não cuidar com esse lance de temperatura aí, futuro isso aqui é virar mar. Fala, galera Andrade de Combate na Área. Eu tô com o Dinô. E eu tô com o JP. E agora vocês vão conhecer o cara da terra, que faz um trabalho fantástico aqui pros turistas, né? Então, vai conhecer agora que eu vou virar a câmera. E é o Leomir, não é isso? É, Leomir. Manauara do Rio. Já é aqui na veia, pai. Não vou nem falar da terra porque aqui o assunto é água. É Jaraqui na veia. Bom demais. Combate, deixa eu virar pra cá, peraí. É nóis. Deixa eu ficar junto contigo aí. Não, vem pra cá você. Sim, sim, melhor. Chega pra cá. Boa. Aí. Me fala o seguinte, como até é nascido e criado aqui, né? Nascido e criado aqui. Brincou nessa água aí a vida inteira. É a vida inteira nessa água aí. Um pouquinho de escama no corpo aí pra... E me diz uma coisa, qual foi o teu chamado aí, o que que te motivou a praticar esse esporte e agora tá trabalhando com isso, com esse turismo aqui em Manaus? Pois é. Tudo que era uma brincadeira, né? Tudo que era uma brincadeira virou uma profissão, né? Paixão, né? Pelo que você faz. Não é pensando em dinheiro, nada. É o prazer de fazer o que você gosta. Isso aí pra mim era fundamental. Tive negócio na cidade, mas isso aqui é a minha vida. E... Como todo mundo sabe, lancha é gasto, né mano? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos parar de gastar, vamos inverter essa história. Já que todo mundo gosta, aí eu tive essa ideia aí de botar um barco aí. Muita gente esquia e não tem uma embarcação. Eu falei, cara, eu vou ver esse lado aí. Pô, legal, cara. Então aí já vai fazer 17 anos, graças a Deus. Mas aonde que você aprendeu a esquiar e partir pro... é snakeboard, hein? É, wakeboard. Wakeboard. Aqui o pessoal diz que eu sou filho do boto. É mesmo? É. Eu não... ninguém me ensinou. Isso aí foi tudo olhando. Tudo começou com um pedaço de compensado. Sério? Correndo na beira da praia. Depois um motor de polpa de 8, depois um de 30 e... Porque, cara, no nosso treino de hoje deu pra ver que você conhece mesmo do negócio, cara. É. A técnica do pé, como passar isso pro aluno. Quer dizer, não vê que aquele cara chuca... Eu comparo isso com o trabalho com o ensino. Uhum. Então quando você sai pra ensinar alguma coisa pra alguém, questão da metodologia... Sim, sim, sim. A didática... Principalmente, exatamente. O cara tá lá pendurado e tá tendo que ouvir o que você tá falando. Dá mais pé, não dá pé, dobra o joelho. Senta, fica no ângulo correto. Exatamente, é. Aqui a experiência que a gente vai tendo, né? Como eu não tinha ninguém pra me ensinar, eu ia criando as minhas técnicas. Vendo o que eu não podia fazer pra pegar a tela. Então, quando o cara vai pra ali, todos os movimentos que ele vai fazer, é o que eu fazia quando eu tava aprendendo. Então, eu já faço ele não passar por essa situação. Já enxuga ele, já encurta pra ele não se arrebentar. Eu tenho que fazer que isso aí seja prazeroso, entendeu? Um desafio pra ele que tenha resultado. Porque, como você percebeu, é uma, é duas, é três. Se ele não tiver ligado ali naquele movimento, naquela instrução, você viu que é difícil pegar, né? É difícil. É difícil e é desgastante. Então, é a mesma coisa que o teu. Se não tiver concentrado, se não tiver força no punho, se não tiver... Quando só não apertar aqui, já vai mexendo, vai? Vai. É a mesma coisa lá. Então, eu tenho que fazer com que ele, que tudo ali seja sem esforço, seja fácil pra ele. Que aí ele volta. Ele conseguiu e fala, é fácil. Mas, como você falou, tudo é de idade, né? Como é que você passa. Então, eu não tinha ninguém isso pra me ensinar. Eu aprendia na porrada. Na tora. Na tora. E quando chegava um vídeo, o cara que trazia o vídeo, escondia o vídeo, que era pra não... Então, a gente ia aprendendo. E assim foi. Muita gente... Até os gringos, muita gente me conhece lá fora. Tem muito gringo aqui? Vem, mas não do esporte. Eu tô falando assim porque lá fora, como é o Estados Unidos, é o centro, é o... Playground da parada. Pô, só eu já consegui ser conhecido lá, saber que tem um cara lá que ninguém... O Keith, o Keith Santos Jones, que é o cara do... Ele... Todo mundo que vai na escola dele, que é amazoniano e brasileiro, pergunta como é que eu aprendi. E quando eu falo pra ele que ninguém me ensinou, o cara não acredita. Eu falo, não acredito. Porque ele vê o esquiando e fala que precisa técnica. E eu aprendi tudo sozinho. Foi tudo... Caraca, que parabéns, meu irmão. Aí tu vê que onda, né? Todo mundo aprendeu com ele. É, e aqui todos... Passaram aqui. Todo mundo via e se inspirava em mim que eu andava. Eu fui bom de... Tudo começou na precha de joelho. Fiz o know-how na precha de joelho. Aí fui ganhando esse espaço. Praticava o barefoot, aí fiquei mais no barefoot, aí teve as competições. E assim a gente foi... Ganhou alguma coisa? Ganhei. Foi papando os troféuzinhos? Sim, sim, sim. Tive alguns troféus. Tive os troféus de wake. Ó, esse equipamento aqui, o wakeboard... Pera, deixa eu mostrar ali. Galera, o que que é isso aí? Esse equipamento aqui é o wakeboard. Primeira vez que eu dei um rolê nesse negócio aqui, eu dei um backflip mesmo. Que é um loop no ar. Sério? Aí o cara falou, mano, como é que tu conseguiu fazer isso? Mas como eu já tinha experiência da alta-prancha, a técnica da prancha, foi da prancha, entendeu? Aí já deu logo no... Aí eu já dei lá e eu, pô, legal. No outro sábado eu já comecei a andar nisso. Seis meses depois teve a etapa do Brasileiro aqui, aí eu fui única, mas nesse não pode. E eu não ia competir, mano. Eu tava amarelando, mano. Amarelando, cagaço. Era um sábado aí o Maurílio falou assim, mano, tu não vai competir não. Eu falei, porra, machuquei, machuquei. Aí os caras vêm, tu quer o Elio Mi? Tu não vai competir não. Eu falei, porra, tu é o Elio Mi? Tu quer o Elio Mi? Tu não vai competir não. Porque o pessoal sabia que eu era o cara, então o lance do cara é em cima de mim. Eles queriam... Queriam ver a tua arte, né? Aí o Maurílio falou, puta, vai lá que eu vou pagar a tua inscrição. Se tu não competir, tu vai se fuder comigo. Aí eu fui. Já faltava só um cara pra acabar o sábado. Aí, ó, mais um atleta aqui. E o Elio Mi? Porra, fui lá. Pô, 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 pô. Nove no sábado, qualify. Domingo. Onda, banzeiro. Diga como é que fica a competição. Ninguém conseguiu fazer nada. E não dava pra fazer nada. O que que eu fazia? Eu fazia na marola das lanchas que passava. Como não dava pra me fazer na marola que eu... Porque era muito banzeiro. Aí a lancha vinha de lá, eu batia na marola dela e dava um loop. Dava um 360. Aí botou geral no bolso. Aí levei o torneio, entendeu? Aí eu me aposentei. Porque eu levei uma queda. Porque eu falei, não, mãe. Isso aqui vai me aleijar. Aí eu parei. De dois mil pra cá, só ensino. Cara, e o que que tu falou uma hora que eu achei interessante? A água é lisa, né? Mas na hora que tá na velocidade, ela vira o quê? É um concreto, papai. É um concreto liso. Tuquica. Tuquica, é. Mas é até você entender. Você entende como é a dinâmica da parada aí, meu irmão. Tu não quer fazer outra coisa. Caralho, que onda. Pô, Bate, agora vamos aqui que é o mais importante de tudo. O teu Instagram. Qual é? Fala aí. Depois vou botar aqui na legenda pra você. Heliomi.Castro, tá? Heliomi.Castro, tá? Heliomi com H. Heliomi.Castro. Vai aparecer esse skisco lá. É... Estão todos convidados pra conhecer aqui o nosso estado. Nossa... Nossa Manaus. E essa... Essa beleza aqui. Esse parque aqui. Esse playground. É, Heliomi, deixa eu falar o seguinte. Telefone. Sim. Pra te achar. 092... ZAP. 992-88-2640. Aí como é que funciona? O cara entra em contato contigo. Entra em contato comigo. Aí você marca o dia, marca o lugar. Marca o dia, faça a reserva. Eu sempre peço o 50% do valor pra segurar a reserva. O cara acordar de ressaca, ele vai ter que vir. E a outra metade na hora do abastecimento. Venha somente com a disposição e alegria e deixe o resto com o papai, mano. Porque a minha missão aqui é fazer seu dia ser inesquecível. Beleza? Galera, Andrade Combate na área. Eu tô aqui com essa galera. É... Depois, com o tempo, eu vou parar pra contar um pouco da história do Onça de Osso. Falar dessa poliçada daqui, que é uma poliçada rústica, dura e que segura muito a onda desse estado aqui. Porque trabalhar aqui não é fácil. A gente sabe disso. É enfrentar a diversidade da natureza pra poder cumprir a missão. Então, vamos pra cima. Que a gente segue atirando com força. E avante no reino. Dá um alô aí, JP, Juliette, Papa, Clube de Tiro, pra você vir aqui também participar e treinar. E, de repente, numa dessas, você vai acabar conhecendo o Dinô também. Beleza? É, o nosso anfitrião aqui. Nosso anfitrião. Vamos pra cima. E avante no reino. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau.